Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Tesouro Direto. Nós vamos aprender aqui, entender um pouquinho sobre esse investimento aí que vem sendo pedido no nosso canal e nós vamos falar então desse Tesouro Direto, como fazer o investimento e como operar o sistema do Tesouro Direto. Pode ser por corretora ou por banco, que eu vou falar com vocês sobre este assunto aqui hoje, mas antes eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, nosso Facebook, Instagram, nosso grupo do WhatsApp e Telegram e também não deixe de acionar o sininho que aparece aqui embaixo do vídeo, inscreva-se. Para lançar o vídeo no ar, você receba em primeira mão o nosso vídeo, tá certo? E também não pule os comerciais, porque é através dos comerciais que aparecem no vídeo que tem a receita dos nossos vídeos, tá certo? Então vamos lá falar um pouquinho do Tesouro Direto. Leandro, eu tenho vontade de colocar dinheiro no Tesouro Direto, mas eu tenho medo. Por quê? Por que você tem medo? O Tesouro Direto é uma renda fixa, né? Então, da mesma forma que o CDB, a poupança, que ela tem a sua garantia, o Tesouro Direto tem a garantia também. Dificilmente o país vai entrar em colapso de forma que o governo vai o tomar de você. Não vai acontecer isso, né? Muitas pessoas tinham medo de aplicar em poupança. Ah não, o governo vai tirar da gente, se quebrar vai arrancar da poupança. Não, não é assim, né? Então o Tesouro Direto, ele é um fundo de investimento simples, pré-fixado, e também você vê que ele tem a sua garantia do governo, né? Que é controlado também esse investimento com o fundo garantidor, né? Então, fique tranquilo sobre isso daí. Agora, existe corretoras, existe bancos, onde você vai investir. Então, por exemplo, tem a XP, tem a Rico, tem a Ex Invest, tem várias. E aí você tem que escolher uma corretora que você tenha confiança, ou um banco que você também tenha confiança, né? Primeiro passo, você vai entrar na corretora ou no banco e se cadastrar. Se cadastrou, você vai receber, então, o processo que é ok, foi aprovado, você já tem a senha, você vai entrar no site, tanto da corretora ou do banco ou do Tesouro Direto, e você vai acompanhar e fazer até investimento direto pelas plataformas, tá certo? Então, já já eu vou mostrar um vídeo para vocês o passo a passo. Tem risco? Como eu falei para vocês, o risco, ele é somente se ocorrer um colapso no país, quebrar totalmente o governo precisar de dinheiro, mas isso não acontece. Vamos ficar tranquilos que isso aí não vai acontecer, tá? Então, garantia do Tesouro Direto, sim, eu inclusive gosto de fazer por corretora. Então, eu uso umas corretoras aí, faço investimento pelo Tesouro e entro no site do Tesouro Direto e acompanho por lá também ou pela corretora. Eu, Leandro, prefiro entrar, eu, Leandro, prefiro entrar direto, no Tesouro Direto, antes que eu vejo as taxas e tudo mais. Fechando aqui o vídeo comigo, vamos ver lá. Então, tem o Tesouro NTNB, que você vê lá a rentabilidade dele no ano, está 4,88, né? Tem o Tesouro também a 5,24. Nós temos aí o Tesouro, como vocês estão vendo na tela aí, a 10,03, que é o NTNF. Esse está sendo maravilhoso, hein? 10,03, né? Vocês estão vendo aí que eu estou dentro do site do Tesouro, tá bom? Mostrando para vocês aí a rentabilidade dele. Logicamente que isso até a data fechamento final. Então, você vê lá, 10,03 até janeiro de 2027, né? Então, você vê aí legal. Aí, você vê lá também juros para 2024, 4,88, a rentabilidade ao ano, tá? E 5,24, é NTNB, né? Então, vocês estão vendo aí que eu puxei a instituição financeira, vocês estão puxando aí que é o intermédio, tá vendo? Vocês estão vendo aí? Então, tem vários aqui. Eu posso fazer investimento por esse site. Inclusive, Tesouro Direto, é, BM, é, BNF, bovespa.com.br, tá? Portal do investidor. Então, vocês estão vendo aí na tela as receitas, a rentabilidade que está tendo aí o Tesouro nessa plataforma aqui, tá bom? Leandro, tem risco de investir no Tesouro? Geralmente, quando você faz o investimento no Tesouro, você vai comprar, vamos supor que você faz 30 reais, aí você vai escolher lá a taxa que vai mostrar para vocês qual que você quer investir. Então, tem cada um, igual está no vídeo mostrando aí, o LFT, o LTN, o NTNF. Cada um aí trabalha de uma forma, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O Tesouro Selic, né, pré-pós-fixado, eles são os títulos mais simples porque funcionam assim como a poupança e CDB, tá certo? LTN, Tesouro Prefixado, os títulos pré-fixados, você vai receber exatamente o que está sendo anunciado no dia em que você comprar o título, tá certo? NTNF, ela funciona como as LTN, você compra o título por um preço, então, pessoal, são fundos de renda fixa, né? Onde você tem aí a possibilidade de ganhar um dinheiro ilegal se você deixar a longo prazo, tá certo? Eu acho interessante fazer isso daí. Tem aí, às vezes, né, que acontece de ter 12, né, 12, 12, 13, tem que pesquisar e ficar acompanhando os cálculos aí de mercado, tá bom? Então, vamos acompanhar aqui na tela, que eu estou mostrando para vocês, que é o Tesouro, que você está acompanhando aí a tela, logicamente vendo a telinha aí, depois você vai entrar aqui no Tesouro Direto, né, igual eu estou mostrando para vocês aí, você vai entrar na corretora que você quer, na corretora você vai receber uma senha, depois você vai entrar no site do Tesouro Direto, tá certo? E aí você vai entrar com o seu CPF e também com a sua senha. Se você não lembrar da senha que você recebeu, você vai colocar Esqueci a Senha, aí vai aparecer essa tela que vocês estão vendo aí, CPF, senha que você recebeu, nova senha, você vai aparecer a confirmação e nascimento, tá certo? E aí você vai aparecer a página inicial com o dinheiro que você investiu aí, resumo da sua posição, tá? Então ele mostra o que você investiu, se você tem mais de um Tesouro em várias variantes, ele vai abrir um formato de pizza. E aí vocês estão vendo todo o IPCA de rentabilidade do Tesouro Direto, né, 0, 4,2, 5,5, 5,25, então vai depender muito do que está investido e como você está investindo nessa parte do Tesouro Direto, tá certo? E na plataforma da sua corretora ou do banco, tem também lá para vocês verem, tá bom? Então mais ou menos é assim que você vai fazer o investimento no Tesouro Direto, que são títulos públicos em negociação no Tesouro Direto. Certo? E compartilhar nossos vídeos, tá bom? Quero mandar um abraço para o Iri Clei, no Rio Branco, no Acre, um grande abraço, Iri Clei. Kleber Divino, de Goiás, um grande abraço, Kleber. Fabrício de Oliveira, na Bahia, um grande abraço, pessoal da Bahia. E para o Ronaldo Cardoso, de Fortaleza, e toda a sua família que assiste o nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Pessoal, até o próximo vídeo, fique com Deus! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.